É muita alegria, muito orgulho nosso de assinar esse convênio hoje, nós da Facens, com a CPFL e Nari, duas empresas de alta tecnologia, a CPFL que é a distribuidora de energia da região de Sorocaba, a Nari com fábrica, com instalações aqui em Sorocaba também, ambas com capital chinês, e que estão doando uma subestação de treinamento para a Facens, seu painel de controle, seu sistema todo de controle. Com isso nós vamos poder usar esse equipamento para treinar funcionários, tanto da Nari, CPFL e mercado, mas principalmente para que os nossos alunos possam usar as subestações para poder já ter como a Facens gosta de fazer, um ensino mão na massa em que os alunos já tenham contato com empresas, contato com equipamentos e possam já ser realmente procurados pelo mercado por essa expertise. A Facens foi a primeira escola de engenharia elétrica em Sorocaba, já formamos a primeira turma de engenharia eletricista, foi formada em 81 e desde então a gente vem fornecendo os melhores engenharia eletricista no mercado de Sorocaba. Agora daremos um salto grande na formação dos nossos alunos com esse convênio que assinamos hoje. Parabéns a todos, muito obrigado. Hoje um profissional, o custo e o tempo, principalmente o tempo para a formação de um profissional da área de transmissão, ele é muito longo. Você não acha esse profissional no mercado e as empresas precisam formar e ter bons profissionais para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para a nossa sociedade. Nós vimos com a questão da Covid a essencialidade da energia elétrica para a população, seja nos hospitais que estão até hoje tratando e cuidando das pessoas contaminadas com Covid, seja para aquelas pessoas que foram para casa trabalhar de home office e as pessoas perceberam a sociedade, perceberam a importância da essencialidade que é a energia elétrica. E para isso a gente tem que prestar serviço de qualidade. Então eu quero mais uma vez agradecer, fortalecer essa parceria, dizer que eu tenho a minha expectativa muito grande de colher bons frutos, certo? E que a gente possa não só esse, mas fortalecer outras parcerias com a NAR, que é uma grande empresa, hoje a CPFL é uma empresa chinesa. Então a gente está junto aqui para cada vez mais melhorar e poder fornecer serviços e profissionais de qualidade para a nossa sociedade. Eu acredito que hoje a reunião de celebração será um ponto novo para uma boa cooperação no futuro. E também eu espero e acredito que o próximo processo para essa cooperação, a três partes da cooperação, vai operar muito rápido e muito sucesso no futuro. Para nós da CPFL, a nossa principal missão, visão, é segurança. E para que nós desempenhemos nossas atividades com segurança no dia a dia, é necessário desenvolvimento de conhecimento. Então vem muito de encontro com essa parceria que está sendo estabelecida. A partir do momento que nós temos a oportunidade de inserir nossos profissionais, padronizando as atividades dentro de um treinamento com a estrutura que a FACENSE tem, com o recurso que a NAR pode trazer, nós temos aí a possibilidade de desenvolver profissionais, tanto para a CPFL quanto para o mercado, de alta qualidade, de alta performance, para que possamos aí estar entregando o nosso produto, que é um serviço de qualidade com uma exigência de um mercado muito grande que nós temos a cada dia, aumentando, e dessa forma ter aí os profissionais bem treinados, bem preparados para que a gente prossiga no desenvolvimento das atividades. Essa é uma grande oportunidade e um marco na história da NAR para que a gente cada vez mais se estabeleça e a gente possa impactar a sociedade na qual a gente está localizado, gerando mão de obra qualificada, desenvolvimento de tecnologia e agregando valor, no final das contas, para o desenvolvimento social dentro da localidade que estamos inseridos. Então, eu tenho certeza que essa cooperação vai agregar valor em diversos sentidos para a nossa sociedade, não só corporativamente, mas também de cunho social. Então, novamente, a gente agradece a oportunidade, a Facens e a CPFL, tendo bastante certeza do sucesso dessa iniciativa. Essas empresas formataram uma parceria que vai desenvolver diferentes questões relacionadas ao campo da energia elétrica, principalmente relacionada à gestão, transmissão e distribuição de energia. Setor que precisarão, setores que precisarão de muita mão de obra, capacitação, tanto do lado da CPFL, como da NAR e seus clientes, como da engenharia elétrica do seu Universitário de Facens, na figura dos seus professores, alunos e comunidade acadêmica. Então, essa parceria é importantíssima, vem em muito boa hora para a evolução do campo das energias, da energia elétrica mais especificamente, e vai trazer muitos benefícios para a comunidade acadêmica.